Vamos recuperar a conta do Google passo a passo 2024 e para você entender bem esse vídeo e não saia do vídeo de forma nenhuma vamos direto para o conteúdo sem blá 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 sem muita enrolação primeiramente você vai inserir a conta que você quer recuperar aqui vai clicar em seguinte vou deixar o link na descrição desse suporte do Google de recuperação e no primeiro comentário fixado também agora sim você vai clicar aqui em seguinte e aí você vai cair nessa janela aqui se você tiver essa conta associada ao seu aparelho seu celular você vai clicar em continuar vai ter algumas sugestões para você recuperar sua conta e entre uma dessas alternativas é o desbloqueio de tela mas se você formatou o seu aparelho algumas informações não irão aparecer para você então você clica em experimentar de outra forma e aí vão aparecer outras alternativas aí você vê qual é melhor para você aparecer aqui para mim aparece dessa forma porque eu não formatei o meu aparelho e essa minha conta está vinculada a esse meu aparelho também e se no seu caso você formatou o seu aparelho você pede algumas informações então você vai tentar clicar em iniciar a sessão de outra forma conforme aparece aqui dependendo do modelo do seu aparelho pode ser que apareça iniciar a sessão conforme mostra aqui ou tentar de outra forma ou tentar de outra maneira se para você aparecer um número ou um e-mail é só clicar em cima você vai receber um código na caixa de entrada do seu e-mail seleciona esse código copia volta na janela anterior e você cola e aí você já vai redefinir a sua senha recuperar sua conta do Google a mesma coisa se aparecer um número de telefone só que você vai no SMS pega o código redefine a senha também mas se para você não aparece nenhuma dessas alternativas porque você formatou o seu aparelho provavelmente apareça para você apenas não foi possível fazer login se tiver aparecendo isso para você vou deixar aqui este vídeo aqui nos cards nas telas finais e o método deste vídeo em questão é para quem ativou a verificação em duas etapas e não tem mais acesso a essas opções para estar pegando esse código e assim redefinir a senha da conta do Google apoie também o canal clicando no botão valeu em qualquer vídeo conforme essa imagem administrativa onde a seta aponta faça a sua contribuição em um valor superior a 15 reais e tem um suporte de ajuda aqui do canal e você deixa o seu comentário com a sua dúvida através desse mesmo botão valeu aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse se você gostou do vídeo deixe like inscreva-se no canal ative o sininho de notificações para receber os ovos vídeos e até o próximo vídeo fui valeu